Porque a composição do Congresso Nacional foi alterada nas últimas eleições, mas na Câmara Federal, por exemplo, quase 300 lugares vão ser ocupados pelos mesmos parlamentares que foram reeleitos a partir de hoje. Bom, no Senado, apenas 27 senadores assumem o mandato hoje, que é a quantidade de estados do nosso país. Vamos conferir. Na Câmara, 513 deputados federais tomam posse nesta quarta-feira. A maior bancada entre os partidos é do PL, com 99 eleitos, seguida da bancada da Federação PT, PV e PCdoB, que fez 81 cadeiras. O coordenador da bancada do Piauí destaca as prioridades que a bancada deve defender e o apoio ao presidente Lula. Sei que aqui vai ter muito trabalho, vai ter muita discussão. Apesar de ter uma boa base parlamentar aqui, mas não é ainda suficiente para estar aprovando grandes projetos, pelo número de deputados que ainda nós não temos suficiente. Mas é isso, o parlamento é isso, é conversa. Cada votação tem que ceder aqui e acolá para que um projeto de nação, um projeto de governo do PT com os aliados possam ter sucesso. O União Brasil tem 59 parlamentares e o Progressistas, 47 deputados federais. Com 17% das cadeiras, as mulheres são minoria. Apenas 90 mulheres foram eleitas deputadas federais, enquanto 423 homens terão mandato na Câmara Federal. A participação feminina é de extrema importância, porque as mulheres, elas representam o que há de melhor na política. Há um clamor social para essas mudanças e mais do que isso, há um clamor social para que haja uma paridade de gênero. Não é fácil, mas há uma evolução. Apesar de ter, ser tímida, estar sendo tímida essa evolução, mas os números mostram que praticamente triplicaram a participação feminina dentro do Congresso Nacional. Os reeleitos são 295 parlamentares, maioria, 201 são de primeiro mandato e 17 são ex-deputados que estavam sem mandato. 104 parlamentares são advogados, 84 são empresários, 370 deputados são brancos, mais de 72%, 20% são pardos e menos de 6% são negros, 8 parlamentares são declarados indígenas e amarelos. Do Partido dos Trabalhadores, os deputados são Dr. Francisco Costa, Flávio Nogueira e Florentino Neto. Um compromisso contra qualquer tipo de discriminação e preconceito e ajudar a todos que fazem a bancada do PT, a nossa liderança, a contribuir para a governabilidade, para que o presidente Lula possa fazer esse grande governo da reconstrução e da reconciliação nacional. Do PSD, Júlio César, Castro Neto e Marcos Aurélio Sampaio. Do Progressistas, Júlio Arco Verde e Atila Lira Filho. Do Partido Verde, Jadiel Alencar. Também nesta quarta-feira, 27 senadores tomam posse. Na última eleição, cada estado elegeu um representante para o Senado. As demais cadeiras, 54, foram preenchidas nas eleições de 2018. O mandato destes vai até 2026. Na Câmara dos Deputados, o Piauí tem 10 parlamentares de 4 partidos. PT, PSD, Progressistas e PV. No Senado, o representante do Piauí é Wellington Dias, ex-governador do Estado e atual ministro de Lula, que deixou temporariamente o cargo para tomar posse no Senado. Segundo a assessoria de Wellington Dias, ele deve permanecer no Senado até a próxima semana e participará de votações importantes, inclusive da escolha da mesa diretora. Quem vai assumir o cargo com a saída de Wellington Dias é a suplente Jussara Lima, do PSD, esposa do deputado Júlio César. Os outros dois senadores do Piauí que permanecem são Marcelo Castro, do MDB, e Ciro Nogueira, do Progressistas. A composição do Senado Federal é composta de 81 senadores, sendo que as eleições não são dos 81 senadores ao mesmo tempo. Primeiro, tem uma eleição de um terço da casa e, com quatro anos, a eleição de dois terços da casa. E essa diferença, digamos assim, na eleição é justamente para que garantam a instabilidade em tempos de crise, ou seja, para que haja uma oxigenação dentro do Senado Federal, dentro de os senadores, independente do tamanho do Estado, cada Estado tem três senadores. Então, essa regra, digamos assim, ela vem desde a Constituição de 1946. E para que haja alguma mudança, tem que passar por um processo de emenda à Constituição Federal, que passe pelas duas casas. Então, é complexo qualquer tipo de mudança nesse sentido. Olha, e o deputado federal Merlong Solano, ele também assumiu a cadeira hoje na Câmara Federal. Ele era o primeiro suplente e vai assumir como titular, porque a ex-deputada Rejane Dias teve seu nome aprovado para o cargo de conselheira do Tribunal de Contas aqui do Estado do Piauí, o TCE. Bom, vamos falar agora com Sábia Barreto, com mais informações de Brasília. Pois é, Sábia, olha, você falava agora há pouco na rádio, Sábia, sobre essa expectativa da eleição, que é o que chama a atenção hoje em Brasília, é do Senado, né? Da Câmara, você já informou bem, e o Brasil acompanha, uma consolidação da reeleição ou recondução de Arthur Lira para a presidência da Casa. Agora, no Senado, Rodrigo Pacheco, PSD, candidato à recondução. E Rogério Marinho, PL, candidato que tem o apoio aí da bancada de oposição. Rogério Marinho, aposta nas traições para tentar reverter essa situação aparentemente adversa ou favorável à reeleição de Rodrigo Pacheco? Totalmente, Alivaldo. Ele vai ali mirando nas insatisfações que foram acumuladas ao longo da gestão de Rodrigo Pacheco. Um exemplo disso é a força do ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é o presidente da CCJ. Quando o Rodrigo Pacheco foi eleito, ele conseguiu, de fato, se viabilizar graças ao apoio de Davi Alcolumbre. Em contrapartida, ele conseguiu aí também a presidência da CCJ, relatorias de comissões importantes e um super gabinete. Eu passei em frente, eu me surpreendi ali no Senado com o tamanho do gabinete do senador Davi Alcolumbre, porque ele pegou o gabinete anterior que ele ocupava e anexou, derrubou ali a parede e anexou o gabinete da ex-senadora, agora ministra do Planejamento, Simone Tebet. Então, isso gerou ali um desconforto entre os senadores. É um dos pontos, né? Porque já se vislumbra a possibilidade de Davi Alcolumbre retornar ao comando do Senado. E aí os senadores já preveem esse retorno no próximo bienio, seria aí uma dinastia Pacheco ao Columbre se revezando. Isso pegou muito mal e é algo que motiva, além do que a gente comentou desse terceiro turno, Lula e Bolsonaro, mas também tem as próprias insatisfações internas do Senado que contam para que esses senadores possam aí estar fazendo um jogo duplo, né? A gente sabe que o PSDB, apesar de ter uma bancada só de três senadores, mas decidiu apoiar Rogério Marinho, o ex-ministro da Justiça, hoje toma posse como senador, Sérgio Moro, também decidiu apoiar o candidato bolsonarista Rogério Marinho. Então, tem também os membros do PSDB, três senadores do PSDB do partido, de Rodrigo Pacheco, que decidiram anunciar publicamente que vão ficar apoiando Rogério Marinho, tudo isso na noite de ontem. Então, é de fato, essa movimentação das últimas horas, ela é decisiva. Por quê? Porque a eleição só é à tarde, agora, 10 horas da manhã, a gente tem a posse dos deputados, dos senadores e à tarde a eleição. Então, tem tempo para muita movimentação, o presidente Lula entrou na jogada com cargos, espaços no segundo, terceiro escalão da máquina federal, que são espaços importantes também, estatais e uma série de órgãos governamentais que são decisivos para se tocar a máquina pública, fazer obras. Então, esses aliados já estão sendo contemplados e isso pode, no caso, reverter o placar. Hoje, o placar, eu diria que está pró-Rodrigo Pacheco, mas a gente sabe que Rogério Marinho tem avançado e avançado a passos largos, viu, Alivaldo? Segurança aí, nessa data de hoje, conta também de tudo que aconteceu, né, de todas essas cenas que a gente assistiu aí, desse vandalismo, atos antidemocráticos, como está a segurança em Brasília hoje? Neyara, há dois dias, três dias, a segurança da Praça dos Três Poderes, da esplanada dos ministérios, ela está redobrada. Alguns acessos que a gente tem, eles, de fato, estão bloqueados só para servidores efetivos, para os congressistas e hoje essa segurança, ela deve ser intensificada, inclusive, com a esplanada fechada, né? Tudo isso é uma preocupação acima da média, quando a gente compara com os anos anteriores de posse, por quê? Por conta dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Não é que tenha alguma manifestação marcada para hoje, algum ato específico, principalmente que os bolsonaristas, os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro tenham marcado. Mas, existe uma preocupação da segurança do Distrito Federal de evitar qualquer tipo de situação que coloque em risco tanto a vida dos parlamentares, dos familiares que vão ter acesso a essa posse, dos servidores, da população em geral e também do patrimônio público. Então, a gente observa um clima em Brasília, que geralmente as posses, elas são festivas, né? É um momento de celebrar, de comemorar. Mas, esse momento festivo, ele compartilha ali, de fato, um espaço com uma tensão e uma preocupação que foge um pouco da norma e, claro, que a gente espera que não aconteça nada demais, que realmente esse clima de festa se concretize, mas, de qualquer forma, vale o registro da preocupação das autoridades públicas com a segurança, né, Ara? Obrigado. Obrigado.